É o meu lugar do Davi, é o meu lugar do 55, mas velho é o direito da RAD É o meu lugar do 55, é o gente competente, que tem o seu amor, a cidade é tudo Obrigado, galera, vem lá, não, Davi O Lucas Sinha, Prefeito, da Funda Rádio Oficial Moreno do Café, eu nem também ando muito Vem com a hora da mudança, é hora da filhada A cidade está parada, nunca acontecendo nada É preciso escolher quem vai fazer o dia Eu quero o cincuinho, eu quero o Lucas na perfeita Eu quero o Lucas na perfeita aqui Eu vou por cincuenta e cincuinho, eu vou por cincuenta e cincuinho Eu vou por cincuenta e cincuinho, quero um jeito de falar Eu vou por cincuenta e cincuinho, eu vou por cincuenta e 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 cincuenta. Eu quero um gabinlete, eu não consigo conhecer Que eu vou afirmar vim Eu não consigo conhecer Que é um jeito de falar, mas vivo que não se esqueça É uma vida bia, se eu consigo, não acontece Eu quero um gabinlete, eu não consigo conhecer É hora de ver a história, é hora de perceber o lugar É de verгente, tem глубокidade pra cada um Que foi cada um quer dizer que eu não consigo Nunca se apresentou da vinda rádio vim Eu exerco 50 e 50 Chegou a hora da indença, é hora da virada A cidade tá parada, não tá acontecendo nada É preciso me escolher, quem vai fazer direito? Eu quero 5 e 5, eu quero lugar pra prefeito Eu quero lugar e dar vi, eu vou por 55 Eu vou por 55, eu vou por 55 Eu vou por 55, eu vou por 55 Eu vou por 55, eu vou por 55 Eu devo velho encontrar uma cidade Eu vou por 55 de Porta, não sei o que é Lucca da Rio Foi pro Curabrinha, eu vou por 50 Eu vou por 55, eu posso pelo gifted Eu vou por 55, eu vou por 55 Eu vou por 55, eu vou por 55 Eu vou por 55, eu vou por 55 É o Lucas do Davi o melhor b tu até o ar Eu quero o Lucas do Davi É o PP55, o efeito de verdades E a cesta ta chegando no centro da cidade Não se esqueça É 55 É um PP55 Quero o gente duvente Que tem o seu valor Pra cuidar da tu logueira com o trabalho E o nosso presidente e o nosso vice, da segunda rádio, pode ter um voto em 55. Obrigado pelo carinho, obrigado pela... por acreditar no projeto 55. 2021, uma nova artilhegueira! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MENHAL E A FESTA VERDE INVADIDA ARTULHEGUEIRA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eita! Eita! Tá vindo! Alô, barranco! Tá vindo! É uma cidade toda nova! Verde! A gente já também tem que ter que mandar a fatura dela para uma terra da Saz e para essa cidade! Música Chegou a área! É pra dar as pessoas com respeito a dignidade! É uma nova fase? No final de themselves! É 55 na cabeça Pega só o repinho verde e vem pra festa Cerca até a cabeça do pandeiro Bora, é o repinho Caminhão, segura o repinho aí, rapidinho, vem ainda Pode ir? Ok, tá liberado Só vamos arrumando uma coisinha aqui Tá liberado É 55 na cabeça, é Lucas e é prefeito, Davi na Rádio Vice Hoje é dia de festa, é dia de alegria Todas as urnas, todas as escolas de 55 Obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho Tamo junto Todos não se esqueçam, é Lucas e Davi Quinto fico na cabeça, eu quero um Lucas e Davi É um outro simples vestido, um prefeito de verdade É um outro simples vestido, é um desenvolvimento Uma nova cidade, com o Lucas e Davi É um começo de verdade E micro Bruce Eu sei do ar, se tiver de melhor Chegar de cor o sol é uma Nemakerigão,威 vem sempre Tem um prazer Del indignificão O melhor é o que nãorete É um soon Montana Eleerá Eleerá Música 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 Música